Agora nós vamos iniciar nossa videoaula, a aula 2. Então nós vamos começar com o que nós vamos estudar hoje. Como é formada a ordem das palavras? Como essa ordem é feita? Temos uma ordem no português e na libras. Então temos regras. Eu não posso sinalizar de qualquer forma ou de qualquer jeito. Não posso misturar os sinais. Também em português é igual. Nós temos as regras a serem seguidas na ordem das palavras dentro do contexto, com cada um com seu significado. Então vamos observar a ordem em libras. Então vamos iniciar nossa aula. Bom estudo para vocês. Não se esqueçam de sempre estar perguntando, interagindo com o tutor presencial, procurando conversar com ele, me procurando também, participando dos fóruns. E bom estudo para vocês. Então primeiro nós vamos iniciar com o conceito de gerativismo. Gerativismo. É este o sinal. Então começaram-se as pesquisas para mostrar como era esse gerativismo através de Chomsky. Em 1957, em Chomsky, em seu livro, Estrutura da Sintaxe, ele aborda como é feito, como é distribuído essas regras, essas regras que podem ser alteradas ou não, se não podem ser alteradas. Como deve ser essa relação biológica de cada um. Vamos ver os significados. Observe ali. Então é como se fosse mesmo uma árvore. Olha ali. É uma árvore. Então temos ali várias subdivisões, bem detalhadas, explicando as frases, como a ordem deve ser feita, o que é aceito, o que concorda ou não. Então para ficar claro para vocês, nós vamos mostrar um pouco dessa árvore. Não vamos aprofundar nessa disciplina não. Eu vou mostrar um pouco apenas hoje, porque para detalhar essa árvore, para vocês entenderem melhor, seria necessário mais horas. Seria necessário outra disciplina para focar bastante, detalhar bastante isso aqui. Essa árvore. Então vocês podem perceber, por exemplo, tem uma frase. Michele vai viajar dia 10 de dezembro. Essa é a frase. Então como ela seria distribuída nessa árvore? Observe aqui no slide. Então, tem essas subdivisões e as palavras estão distribuídas e não é fácil. Não é rápido para ensinar, não. Então tem que ser bem detalhado. São 10 grupos de palavras. Vocês se lembram que nós estudamos na aula 1? Então, também nessa árvore teria que ser mais detalhado. Mas, então, vocês vão entender um pouquinho. Vão falar um pouquinho da frase, como a ordem deve ser colocada na frase, para vocês entenderem. Ok? Vamos iniciar. Vamos continuar a nossa aula. Então, nós vamos ver a pesquisa, de acordo com o Chomsky, da sintaxe. Na Libras, aqui no Brasil, como foi feita essa pesquisa da sintaxe? Para a Libras. Essa pesquisa foi feita por Ronice e também Ferreira Brito. Este é o sinal. Elas pesquisaram, fizeram um livro que está mais aprofundado. Então, Ronice observou ali o livro de Chomsky, em 1995. Observou a pesquisa de Chomsky e observou o que poderia ser utilizado na Libras. Então, Ronice fez o seu livro em 1999. E aí, ela coloca a ordem das palavras que podem ser usadas na frase em Libras. Podem ser livres ou não. Mas depende. Então, Ronice descobriu o quê? O sujeito, verbo, objeto. A ordem para se fazer a frase, o significado. S, de sujeito. V, verbo. O, objeto. Sujeito, verbo e objeto. Então, essa seria a ordem básica. Seria o principal. O sujeito, verbo e objeto na Libras, realmente teria concordância. Não pode discordar. Não pode ser agramatical. Então, entenderam? Esse seria o significado. A gramatical. Ok? Então, vamos continuar nossa aula. Então, vocês viram antes que eu expliquei? Sujeito, verbo e objeto. Então, guardem sujeito, o S, V, de verbo e O, de objeto. Sujeito, verbo e objeto. É o principal. É o que nós temos e que nós usamos mais. Se eu tentar mudar, por exemplo, vir antes com o objeto, depois sujeito e verbo, pode não dar uma concordância. Mas, por exemplo, temos o sujeito, verbo e objeto. João gosta de Maria. Em Libras, talvez não fique tão claro, se não houver a marcação no espaço. Eu marco João aqui, Maria ali. João gosta de Maria. Ou, João enviou uma carta para Maria. Então, você viu o que tem ali? C-O-N-C. Observe aqui no slide. Qual o significado dessa sigla? Concordância. Ok? Nós vamos falar um pouco mais. Eu vou explicar mais sobre a concordância, ok? Então, agora nós vamos passar a outra ordem. Pode ser objeto, sujeito e verbo ou sujeito, objeto e verbo. Então, pode-se usar essas ordens. Mas, tem que ter uma marcação de expressão também. Por exemplo, tem uma marcação de expressão. Porque, por exemplo, se não há expressão, não vai haver concordância na frase. Observe o exemplo. Por exemplo, não, sem expressão. Maria, João, gosta. Não há expressão alguma. Maria, João, carta, enviar. Parece que não tem sentimento. Falta alguma coisa. Não fica muito claro. Não tem o jeito. Não consegue. Certo? Então, falta o quê? Qual é esse sinal? Tópico. Esse é o sinal de tópico. Nós vamos falar no decorrer da aula também sobre ele, para ficar mais claro. Mas, o que seria o tópico? Vai me ajudar. O tópico me ajuda na marcação, na expressão. Como, por exemplo, a frase. Tendo o tópico. Exemplo. Maria, olha a minha expressão, as sobrancelhas levantadas. Gosta de João. Ou pode ser, por exemplo. Maria, gosta de João. Mudar de lugar, mas tendo a expressão, olha. O erguer das sobrancelhas e manter essa expressão. Segundo. Ok? Então, o segundo. Maria está aqui e João enviou uma carta para Maria. Então, tendo a expressão, as sobrancelhas erguidas, abaixadas. Fica mais claro. Então, eu preciso pensar. Tem que ter expressão. Porque dentro da nossa língua, da língua de sinais, da Libras, precisa usar a expressão. Tendo essa expressão facial, é muito mais natural da nossa língua de entender. Então, se eu organizo a frase, sujeito, verbo, objeto. E eu quero mudar, por exemplo. Objeto, sujeito e verbo. Ou, o objeto, colocar antes do sujeito. Pode se mudar. Mas acontece o que? A frase fica sem concordância. Porque se coloca o objeto antes do sujeito, parece que fica mais forte. Fica superior. Por exemplo. A frase. Sujeito, verbo, objeto. João, sujeito. Pensa, verbo. que Maria é inteligente. Objeto. Vamos mudar. Por exemplo. Maria, inteligente. João, pensa. Então, parece que... Fica meio confuso. Não há uma concordância. É a gramatical. Maria, inteligente. João, pensa. A estrutura não combina. Não dá certo. Não há libras. É a gramatical. Mas pode-se usar essa frase e organizar de forma como se fosse, por exemplo, uma ironia, por exemplo. Eu posso, por exemplo, usar um tópico. Um exemplo anterior que eu já mostrei. João, pensa. Que Maria é inteligente. Pensar é verbo. É um verbo simples. Eu posso colocar esse verbo simples com concordância. Porque ele é mais flexível. Eu posso alterar e mudar de lugar. Sujeito, verbo, objeto. Ou objeto, sujeito e verbo. É bem mais flexível dentro da estrutura linguística da libras. Então, vamos continuar para entender de forma mais clara essa ordem. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de advérbios. Advérbio de tempo, por exemplo. Vamos a um exemplo de um advérbio de tempo. Tem que ter um verbo também que esteja no contexto. Um objeto também. Você pode inverter também essa ordem. Você pode trocar na frase. O que pode acontecer? Tem um foco na frase. Qual o significado do foco? Mais para frente também nós vamos estudar. Mas eu vou mostrar um exemplo agora para vocês do foco. Dentro de uma frase. Por exemplo. Primeira frase. Ontem, João comprou um carro. Então, ontem é o advérbio de tempo. Ontem, João comprou um carro. Ok? Então, da segunda forma. Sujeito, verbo, objeto. João comprou ontem um carro. Parece meio agramatical. Se eu quero organizar e dar foco, como eu vou fazer? Um exemplo. Terceiro exemplo. Ontem, João comprou um carro ontem. Eu uso o advérbio duas vezes. No começo, no início e no final da frase. Para dar significado. Para focar mais. Para ser o foco. Também nós temos os verbos modais. O que seriam os verbos modais? Eles são colocados na frase também. Porque eles podem também, mais uma vez, dar foco. Porque vocês se lembram daquela árvore que eu mostrei no início? Então, ela que cobra que nós possamos usar e dar o foco na frase. Por exemplo, um exemplo de foco na frase. Essa última aqui. Então, João pode comprar um carro. Pode. Então, perceba que nessa frase tem três verbos. Um se repete duas vezes e o outro é um verbo modal. Qual o significado de verbo modal? Eu vou explicar agora para vocês. Então, o verbo modal significa o quê? O verbo modal é um verbo a mais que pode ser acrescentado na frase. Qual o significado dele? É como se fosse, por exemplo, a educação. É o modo, o comportamento, é a forma. Ele não é direto. Não se fala diretamente. Faz com jeito. Então, por exemplo, um verbo modal. Olha esse exemplo aqui. O João pode comprar um carro. Pode. Você percebeu o quê? Nessa frase tem três verbos. Um se repete, dois se repetem, que é o foco, e um verbo é o modal. Então, você percebe que esse modal é o quê? Ele está ali dentro da frase, mas para dar forma, dar o jeito, o modo, como fala com a gente. Então, é o verbo modal. Se eu quero tirar esse verbo, a frase não fica gramatical. A frase continua de forma que dá para entender. Então, exemplo. Se eu tiro o verbo modal, o carro, o João pode comprar. Então, é compreensível essa frase. Então, o João pode comprar um carro. Eu não preciso colocar um verbo modal. Não é obrigatório se usar. Mas, se ele estiver, é para observar a forma do verbo modal. É isso que acontece. É o foco. Observa-se esse foco dentro da frase. Então, eu vou mostrar outro exemplo para vocês. O João pode comprar um carro. O verbo modal sumiu. O que seria? Uma categoria vazia. Por quê? Não tem o verbo modal aqui. Tem apenas dois verbos. E nós tiramos o verbo modal. Ok? Vocês entenderam? Ficou claro? Se tiverem dúvida, podem perguntar. Interagir no fórum também. Ok? Então, nós já explicamos um pouquinho antes. Você pode usar o verbo modal. Ou não. Tem uma categoria vazia. Mas, eu quero que vocês prestem atenção nos parênteses. S, M, O, V, M. É o quê? Faça uma avaliação. É essa a avaliação da ordem da frase. Então, preste atenção. Porque pode ter em alguma atividade, em alguma avaliação, alguma prova que vocês forem fazer. Então, prestem atenção aos significados. O S é de sujeito. O O, de objeto. O M, de verbo modal. E o V, é de verbo. Então, prestem atenção. E é só isso mesmo. Então, vamos voltar ao slide. Então, o verbo modal pode ser em uma categoria vazia. Por exemplo, tenho dois exemplos. Eu vou mostrar para vocês. Está dentro do colchete ali. O tópico. Ok? O tópico. Então, observe o tópico. João, olha essa expressão para João. Comprou um carro? E a segunda frase. Olha o foco que se dá na segunda frase. Com o verbo modal. João pode comprar um carro? Pode. Então, usou-se o verbo poder duas vezes. É o verbo modal. Ficou claro? O conceito, o significado para vocês? Esse é o significado do verbo modal. Então, vamos continuar estudando a pesquisa de Ronice. Em sua pesquisa, ela mostra o quê? Que nós temos dois verbos. Que podem concordar ou não. Então, vamos guardar esses nomes. O primeiro é non plain. E o segundo, plain verbs. O que seriam esses dois? Vou explicar de forma mais fácil. Vamos evitar aqui o inglês. Vou explicar de forma mais fácil para vocês entenderem. Vários artigos tem, então vocês precisam saber. Mas vamos explicar de forma clara o conceito. O primeiro é o verbo com concordância. E o segundo é o verbo sem concordância. Não tem concordância. Como seria esse verbo com concordância e sem concordância? Como seria? Então, Ronice, em sua pesquisa, mostra essas duas linhas. Esses dois tipos de verbos. Então, também são principais na Libra. São muito importantes. Mas por que tem o verbo com concordância e o verbo sem concordância? Por que temos essa diferenciação? Então, Ronice, em sua pesquisa, ela foi comparando esses verbos. Então, Ronice descobriu que tem verbos com concordância, que esses verbos são mais flexíveis. Podem ser alterados dentro da frase, mudados de lugar e são mais flexíveis. E os verbos sem concordância, eles são mais rígidos, devem seguir mais as regras, não pode se mudar quase nada. Não tem essa flexibilidade que os outros têm. Então, eles são diferentes. Mas precisa-se ter cuidado. Principalmente, às vezes, um ouvinte vai fazer um curso para aprender Libras e começa a pegar e usar sinais e algumas coisas. Não. É preciso observar, principalmente, o verbo, a estrutura linguística. Perceber como é usado o verbo dentro da frase. Porque, às vezes, tem que ser o verbo usa ou não. Então, esse verbo com concordância é livre para ser alterado dentro da frase. Então, nós vamos ver isso durante a aula. E o verbo com concordância, ele pode ser usado de que forma? Vou mostrar aqui para vocês agora alguns exemplos. O verbo com concordância. É o verbo non-plein. Então, vamos ver algumas frases que nós temos aqui. Então, João está aqui e Maria enviou uma carta a João. Maria deu um livro a João. João está aqui. Maria olhou, viu, João? João está marcado aqui e Maria o ajudou. Então, perceba o quê? Que temos os verbos, por exemplo, enviar carta, dar, ver ou me ver, ajudar, me ajudar. Então, eles são verbos que têm concordância. Agora, eu vou mostrar exemplos de frases com verbos que não têm concordância. Observe as frases. Você é capaz de observar se ele tem concordância ou não. Então, olha aqui os exemplos. Primeiro, João está aqui, Maria está aqui, o verbo gostar. Mas, João está aqui, Maria está aqui. Mas, quem gosta de quem? João gosta de Maria? Maria gosta de João? Como é isso? Então, eu preciso deixar claro para vocês entendam e vocês possam perceber o quê? Por exemplo, é preciso avaliar essa frase, observar o que tem nessa frase para que fique de forma clara. Vamos ver outro exemplo. Percebam nesse exemplo, essa frase. Faça a avaliação sintática dessa frase. O que está faltando? O que precisa acrescentar? Temos ali A e B. O que significa? A, primeira pessoa. B, segunda pessoa. Então, em algumas pesquisas nós temos número 1 e número 2. E algumas A e B. Então, isso é livre. Depende da pesquisa, do autor. São diversas. Então, vamos continuar vendo o slide. Vocês vão perceber que não tem diferença. Não tem marcação de espaço de A e B. O espaço de um, o espaço do outro. Eu preciso, na minha sinalização, ficar parado. Observe. João, Maria, gostar. É a gramatical. Porque dentro da estrutura sintática não está livre. Não é livre isso. Então, o verbo não tem concordância. É um verbo simples. Eu não posso ficar trocando ele de lugar. A maioria dos verbos simples são assim. São usados aqui nesse espaço à frente do corpo. Outro exemplo. João, Maria, conhecer. É a gramatical. Porque não tem a demarcação de espaço. Também o verbo, por exemplo, me ajuda a refletir, a pensar, a conhecer. João conhece Maria. Maria conhece João. Como que é isso? Então, não dá para saber. Outro exemplo. Então, nesses verbos simples é preciso que tenha A e B ou 1 e 2 para que eu entenda qual seja o espaço de cada um, a demarcação de onde fica cada um, para que tenha concordância. Se tiver 1 e 2, dá para saber. Porque, às vezes, tem o verbo com concordância e já me dá essa certeza. Aqui é 1, aqui é 2. Ou ali é 1, aqui é 2. Mas, às vezes, quando não tem, não dá para saber. Então, nós vamos passando e continuar falando dos verbos com concordância. Um exemplo. Vocês podem já ter pensado. Alguma pessoa, algum surdo pode ter feito uma pesquisa em Libras. Ouvinte também pode ter feito uma pesquisa. Pode perceber o quê? Que o verbo com concordância, ele parece que ele usa mais a expressão, como se obrigasse a usar mais a expressão. Se o verbo com concordância não tem expressão, se eu escolho, eu quero usar a expressão ou não usar a expressão. Verbo conhecer, por exemplo. Ah, eu conheci. Então, depende. Verbo amar. Eu amo, eu amo. Ai, eu amo muito. Então, depende da expressão. Se você escolhe usar ou não a expressão. Verbo com concordância, ele tem essa marcação de expressão. Muito mais expressivo. Então, agora, nós passamos para o tema. Negação. O não. O verbo com concordância, que também tem a negação. É diferente também. Perceba. Primeiro e o segundo. João não gosta de Maria. E a segunda frase. João não enviou a carta para Maria. João não gosta de Maria. Exemplo. Maria está demarca. Qual o verbo. Qual o verbo. Qual o verbo. Em que contexto está. Onde ela está. Então, eu preciso marcar os lugares. Especificar. O verbo tem que estar dentro desse contexto e falar diretamente à pessoa. A segunda frase. João não enviou a carta para Maria. Por que eu não posso, por exemplo, por exemplo, tirar esse A e esse B, por exemplo? Se eu tirar, por exemplo, como eu vou sinalizar? João, carta, mandar Maria. Maria. Então, João enviou essa carta para Maria aqui na minha frente. Então, eu não posso sinalizar assim. João enviou a carta, mas para onde, para que lugar, qual a referência, para onde eu sinalizo? Então, é a gramatical. Essa segunda não tem concordância. Então, na pesquisa de Lasnik, do ano de 1995, em sua pesquisa, a proposta dele, ele propõe o quê? Que os verbos principais na sua língua, esses verbos lá, eles são comparados com os verbos sem concordância, aqui na Libras. Ele faz essa pequena comparação. Então, esses verbos não podem, por exemplo, o verbo não pode vir anterior, o não não pode vir antes do verbo, o não tem que vir depois do verbo, por exemplo, João, sujeito, come verbo, não carne. É a gramatical, não tem concordância. João não come carne, mas o não vem depois, não pode. Então, algumas pessoas usam essa negação antes do verbo. Na Libras, não não dá certo. Então, João não come carne. Está correto. Sujeito, verbo, objeto. E o não está antes do verbo. Então, não pode colocar esse não depois do verbo. É a gramatical, dentro da estrutura linguística. Ficou claro para vocês? Então, vocês se lembram que, nas aulas passadas, eu falei com vocês sobre o QU? É o WH, na Libras, que é utilizado, palavras que tem o QU. Sempre usado em frases interrogativas. Quem? Quando? Onde? Como? Então, usa-se esse QU. Então, se ele está inserido na frase, dentro da sintaxe da Libras, ele é muito utilizado. Nossa, muito utilizado. Então, sempre se utiliza palavras com QU dentro de algum contexto. Para ficar mais claro, para se entender melhor. Em uma pergunta. Ou também pode-se usar o QU como interjeição. Por exemplo, nossa. Como? Então, pode também ser usado o QU dentro da Libras, em várias situações. Sempre se usa, às vezes se usa o QU numa pergunta, onde, quando, como. Mas deve-se evitar em outras frases da Libras. Agora nós vamos explicar um pouquinho sobre o tema dos tópicos. que eu já tinha iniciado antes, para ficar mais claro, para que vocês percebam os tópicos, o elemento topicalizado na frase. Então, o tópico parece como se estivesse dando mais um estímulo. O tópico cobra que se use mais a expressão, expressão facial, esse erguer de sobrancelhas. O tópico, nós temos exemplo de tópico, por exemplo, esse carro é de quem? Quem comprou? Olha a expressão. Percebeu o WH aqui? Então, é relacionado ao QU. É de quem? Esse carro, quem comprou? É uma pergunta. Eu não preciso demarcar com a interrogação. Já tem ali, que é uma pergunta. Quem comprou esse carro? Então, temos outro exemplo. A professora ama a cerveja? A professora ama a cerveja. Essa demarcação de expressão é importante. Dá para se perceber o tópico aí. Também temos o tópico no sujeito, verbo, objeto. Eu, verbo, amo, cachorro. Eu posso, por exemplo, trocar nesse sentido. Colocar o objeto primeiro, depois o sujeito e depois o verbo. Objeto, sujeito e verbo. Eu posso trocar. Se eu troco, por exemplo, o objeto. Coloco antes, em primeiro lugar. É uma topicalização também. Cachorro, eu amo. Cachorro, eu amo. Mas, por exemplo, se tem na frase, mostrando alguma coisa anterior, uma conversa, um bate-papo, algum tema anterior, está certo. O tópico pode ser usado como informação antiga. Informação mais velha. Informação que já foi falada em algum contexto anterior. Não posso chegar e, de uma vez, já falar cachorro, eu amo. Por exemplo, se os surdos estão, por exemplo, sentados, falando sobre cachorros, de carro, de várias coisas, e tem uma roda de conversa ali, eu estou ali observando e alguém falou ah, cachorro, nossa, eu amo cachorro. Eu posso falar, cachorro, nossa, eu amo. Ou também, cachorro, ah, não, não gosto de cachorro. Então, já está incluso, é uma informação antiga, que já existia. Você se lembra também do tópico? Que é uma informação antiga, é uma informação velha. E o foco é uma informação nova. Qual o foco? Qual o objetivo? Repetir. Fala-se duas vezes. Por exemplo, eu amo cerveja. Eu amo. O meu foco foi repetido duas vezes. Deu mais atenção no verbo amar. Eu amo. Amo. Porque deu intensidade à frase. Também. Então, você tem que lembrar que tem o tópico e o foco. Os dois usam a expressão. É automático. Eu já faço logo a expressão quando estou falando deles. Dentro da língua de sinais. Da Libras. Então, agora, vocês podem ler os textos, continuar lendo os artigos, estudar. Se tiverem dúvidas, participar dos fóruns, interagir nos fóruns com o tutor, também com o professor da disciplina. Então, bons estudos para vocês. Tchau. 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 Tchau.